Estou aqui na cidade de Cruzeta, na região Ceridó, Potiguá, a 231 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E aqui ao meu lado está Emerson, ele que faz parte do Texto dos Homens, aí em Natal, mas está aqui participando da festa de Nossa Senhora dos Remédios. Emerson, como é para você, filho natural da cidade de Cruzeta, retornar depois de uma pandemia, já para participar de uma festa como essa, que é a festa de Nossa Senhora dos Remédios? Boa tarde, Carlos Henrique, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que for visualizado esse vídeo, caros irmãos, amigos internautas. É sempre uma alegria nós estarmos aqui na nossa cidade, sempre retornar à nossa cidade. Como você falou, após um extenso período de ausência para muitos, mas que graças a Deus a festa tem retomado a todo vapor. O ano passado já houve de maneira, digamos assim, melhor, e esse ano na sua normalidade, graças a Deus. E é sempre muito belo participar deste momento que é a festa de Nossa Senhora dos Remédios. E como é para você estar revendo os amigos? Muitos já se foram para a sua morada eterna, alguns estão aqui ainda contando vitória. Rever os amigos depois de um período como esse de pandemia, como é? Sim, assim, sempre existe essa mudança, até gerações, épocas, gerações se passam, outras chegam. Mas assim, a gente tem sempre esse entrosamento, principalmente quando se fala de laço de família. Tem meus familiares aqui por parte da minha mãe e gerações novas vão chegando e a gente vai tendo esse entrosamento. E aqueles contemporâneos também, que ainda estão por aqui, muitas famílias, muitos amigos, aqueles laços que a gente tem de amizade de muitos anos. E a gente vai cultivando e tentando manter acesa essa chama e cultivando esses valores, que é muito importante para a nossa vida. Vamos falar também do seu trabalho à frente da Arquidiocese de Natal, você que toda segunda-feira, na 87.9, faz o texto dos homens junto a seus amigos. Sim, graças a Deus, temos dado continuidade e perseverado junto ao texto dos homens da Arquidiocese de Natal, em especial as paróquias da Zona Norte, que compõem o décimo primeiro zonal. E esse ano nós tivemos a oportunidade de comemorar oito anos de evangelização através da 87.9 Zona Norte FM, um trabalho pioneiro no Brasil, quando se fala do texto dos homens, o texto na rádio, transmitido pela uma emissora de rádio. E nós temos esse pioneirismo de estarmos há oito anos na 87.9, transmitindo também pelas redes sociais, a oração do Santo Texto, que acontece todos os dias, e eu tenho uma participação lá todas as segundas-feiras com a minha paróquia da Imaculada Conceição. Então é uma alegria imensa, e saber que estamos evangelizando, resgatando almas para Jesus e perseverando na caminhada como um todo. Emerson, e como foi para você, do texto dos homens aqui de Natal, mesmo sendo filho natural de cruzeta, mas reza com os homens de Natal, rezar através da rede Aparecida de Comunicação? Para a gente foi uma alegria muito grande, uma questão de reconhecimento, digamos, a rede Aparecida tomando conhecimento desse pioneirismo, como eu acabei de falar, do texto dos homens no rádio, em Natal, e nos convidou por duas vezes a participarmos do texto através da rede Aparecida de rádio, para todo o Brasil e, consequentemente, a todo mundo, através da internet. Então, para a gente, foi uma alegria muito grande fazer essa participação através da rede Aparecida. Emerson, eu queria agradecer a sua participação nessa pequena entrevista em vídeo, mas queria que, para finalizar, você deixasse aí o convite para quem está vendo esse vídeo agora, nesse momento, e não conhece ainda o trabalho de vocês através da 87.9, o texto na rádio. Muito bem. Então, assim, todos os dias, de segunda a sexta-feira, através da 87.9 FM, Zona Norte, nós temos a oração do Santo Terço, rezado pelo Movimento Terço dos Homens, da Arquiocese de Natal. E, na segunda-feira, que é o dia em que eu faço uma participação, nós também transmitimos através do Facebook de João Maria Gomes Pereira, como também da minha página, Emerson Almeida. A gente compartilha através do Facebook para que mais pessoas possam ter acesso. e, graças a Deus, tem sido, assim, um sucesso, tem tido muita repercussão, muitas pessoas participando e nos comunicando que estão participando conosco. E, assim, para a gente é uma alegria muito grande desenvolvermos esse trabalho de evangelização. Pois é, gente. Então, acompanhe toda segunda-feira o Santo Terço, na 87.9, com o pessoal da Imaculada Conceição, rezando por cada um de vocês. Pois é, gente.